Que prazer, mais uma segunda-feira pra nós consagrarmos a nossa semana ao Senhor, antes de nós sairmos pra enfrentarmos a semana, pra enfrentarmos o dia, os desafios, tomarmos decisões, assumirmos posicionamentos, que privilégio nós podermos nos reunir aqui pra consagrar a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração, as nossas decisões, os nossos projetos e a nossa família ao Senhor. E pedir que a vontade dele se cumpra nas nossas vidas, porque nós cremos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, mas pra isso nós temos que ter a nossa mente renovada, isso quer dizer, eu tenho que pensar como os céus pensam, pra poder decidir como os céus já decidiram pela minha vida, como eu vou me posicionar, onde eu vou agir, como é que eu vou influenciar, o que eu vou decidir, o que eu vou falar, o que eu vou deixar de falar, o que eu vou assinar ou deixar de assinar. Então, pra isso, eu tenho que estar alinhada com os céus, eu tenho que alinhar o meu coração, eu tenho que alinhar a minha intenção, eu tenho que alinhar a minha motivação, eu tenho que alinhar os meus projetos, e pra isso, gente, requer que nós, antes de tomarmos qualquer decisão, antes de nós sairmos pra fazer qualquer coisa, nós possamos escutar do Senhor, pra que nós possamos aprender do Senhor, pra que nós possamos consagrar a nossa vida, a nossa semana, o nosso dia ao Senhor. Então, eu quero te convidar a compartilhar essa live com a tua equipe, porque eu sei que tu tem uma equipe, a tua família é a tua primeira equipe, eu quero te convidar a compartilhar essa live com a tua família, com a tua irmã, com a tua mãe, com a tua tia, com a tua avó, com a tua sobrinha, Eu quero te convidar a compartilhar essa live com as tuas amigas e com as pessoas sobre as quais tu tem exercido influência, pra que elas também possam se alinhar, pra que nós todas possamos experimentar esta novidade de vida de Deus nas nossas vidas. Sim, as nossas vidas tem que ser impactadas com as novidades dos céus. Vamos começar a nossa segunda-feira orando, depois eu vou trazer uma palavra, então eu quero convidar você a compartilhar a live e também pegar a tua Bíblia, anotar o que Deus vai falar com você, Porque depois, na agitação da semana, na correria da semana, você pode deixar passar o que é fundamental, uma palavra que o Senhor libera sobre as nossas vidas, ela tem o poder de impactar todo o nosso destino. Vamos orar? Senhor, obrigada por esta segunda-feira, obrigada por esta semana que se inicia, obrigada pela vida, obrigada por esta live, obrigada pela tua palavra, obrigada por Jesus, Obrigada por Jesus, obrigada pela tua obediência, pelo teu ensino, por nos fazer participantes da herança que cabia só a ti. Obrigada pelo Espírito, obrigada pelo ensino, nós queremos consagrar as nossas vidas esta manhã a ti, Senhor, nós queremos colocar a nossa semana diante de ti e pedir que o Senhor nos revista da armadura espiritual, com o capacete da salvação, o escudo da fé, a coraça da justiça, a espada do Espírito, calça os nossos pés com o evangelho da paz e singe-nos com a tua verdade. Sim, Senhor, nós queremos o que os céus querem, nós queremos sonhar com os teus sonhos, nós queremos ser capacitadas por ti, nós desejamos uma visão além do nosso alcance, a visão que tu deu a Abraão, Senhor. Nós precisamos enxergar além, Senhor, mostra-nos além, Senhor, para que a nossa fé possa ser edificada, Senhor. Pai, que tudo que nós venhamos a fazer esta semana seja guiada pelo teu Espírito que é santo, teu Espírito que nos traz a memória, teu Espírito que nos constrange do pecado, o teu Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, todas as decisões, todos os projetos, todos os posicionamentos, ó Pai, tudo aquilo que devemos fazer e deixar de fazer, guia-nos, ó Senhor, fala conosco, porque nós desejamos viver aquilo que os céus decretam sobre as nossas vidas, nós desejamos viver o propósito, nós desejamos ser completamente restauradas na nossa identidade, por isso, Jesus, nós te pedimos que tu complete a boa obra que tu começaste nas nossas vidas, para que ela também seja feita através das nossas vidas. Nós queremos te pedir que tu guarde a nossa família, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos amigos, que eles também venham a viver em novidade de vida, que eles também venham te conhecer não só de ouvir falar de ti, mas de andar verdadeiramente contigo. Abre os olhos e os ouvidos espirituais deles, ó Pai, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, nós desejamos mais de ti. Nós sabemos que é muito mais para nós vivermos do que nós vivemos até aqui e nós desejamos mais da tua vida nas nossas vidas, porque nós confiamos que a tua vontade para as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, por isso nós te pedimos que do alto, Senhor, tu renove a nossa mente, Senhor, que a nossa mente seja completamente submissa à tua mente. Enche-nos dos teus pensamentos, enche-nos do teu querer, alinhe o nosso caráter com o teu caráter, as nossas emoções, Senhor, que elas sejam submissas ao teu Espírito que é santo e que aonde nós formos, ó Pai, o teu favor nos anteceda. Senhor, que portas se abram, portas que venham de ti e que portas que não venham de ti, Senhor, se fechem completamente. Nós não queremos andar atrás de oportunidades, nós queremos o centro da tua vontade. Por isso nós te pedimos que do alto tu nos capacite, para que nós possamos ver além, para que nós possamos escutar, Senhor, aquilo que está subentendido, que nós venhamos a ter um espírito de discernimento. Concede-nos sabedoria, Pai. Concede-nos sabedoria. A tua palavra diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais o Senhor, o nosso Pai amado, Criador dos céus e da terra, que entregou o seu único filho, para que nós pudéssemos viver uma vida em abundância, para que nós pudéssemos ser livres, restauradas. Obrigada, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua palavra. Conduze-nos na tua vontade. Volta-nos para as tuas veredas. Restaura as nossas almas, Senhor. Que seja feito na terra. Que seja feito na nossa casa. Que seja feito na nossa vida. Que seja feito em nós. Como é feito nos céus. No nome de Jesus. Amém. 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 Amém, gente linda. Eu espero que você já tenha compartilhado a live, para que outras mulheres, para que outras pessoas, para que outras famílias também possam vir a ser abençoadas, com a palavra que o Senhor colocou no meu coração essa manhã, para compartilhar com vocês. E fala sobre a renovação da mente. Hoje, eu vou trazer para vocês uma estratégia de conquista. Os israelitas, eles estavam presos no deserto já há 400 anos. E eles vinham clamando, eles vinham orando, eles vinham pedindo a Deus, para que eles fossem libertos da escravidão. E aquilo que só Deus podia fazer, Deus fez. Deus levantou um homem, falou com um homem. E enviou um homem, para ser voz dele. Para ser representante dele. Contra as trevas. E aqueles que tanto clamavam pela liberdade, foram libertos. Aquilo que só Deus podia fazer, Deus fez. E Deus, então, tinha um processo para conduzir este povo. Porque eles saíram da escravidão, mas era preciso que eles começassem a pensar como homens, como mulheres, como um povo liberto. Que eles tivessem novas atitudes, um novo proceder, um novo comportamento, novos desejos. Como um povo que foi liberto por Deus. Um povo que carregava uma promessa. E Deus fala para eles que tem uma promessa para eles. Mas eles tinham que passar por um processo. Entre a escravidão. E até ser, viver, ter e conquistar o que homens, o que mulheres livres, viviam, vivem, conquistavam, conquistam. Havia esse processo, onde a mente deles tinha que ser renovada. Onde o olhar deles tinha que ser mudado. Onde a mente deles precisava apreensar de uma forma livre. Como homens livres. Como herdeiros de uma promessa. E eles ficaram, dos 400 anos ali, da escravidão, eles tinham um pequeno processo para viverem, até entrar e viverem a promessa. Ali, Deus começa a falar com eles. Deus começa a mostrar favor, milagres, maravilhas. Mas o povo estava ali, vivendo ainda como escravos. Desejando a escravidão. Eles estavam com medo da responsabilidade, da liberdade. Então, eles estavam presos no velho padrão. Nesse processo de aprender a viver agora, como homens livres, onde Deus havia prometido uma vida em abundância para eles, eles ficaram presos ali naquele processo, 40 anos. Eles tinham que ter um novo padrão de ser. Um novo padrão de viver. Para que eles pudessem viver verdadeiramente a plenitude da promessa. Não só serem livres, mas também viverem a promessa. Deus queria entregar para eles uma vida em abundância. Deus queria entregar para eles as promessas. Deus queria entregar para eles uma terra. Deus queria multiplicar eles. Deus queria entregar domínio para eles. Deus queria entregar governo para eles. Mas, eles estavam acostumados a viverem, a pensarem, a serem e a terem o que escravos tinham. Apesar de já estarem livres. E era para ser um percurso curto. Entre a escravidão e a promessa. E eles ficaram presos. Num lugar onde muita gente morre. Jesus também nos tirou da escravidão. E ele tem promessas de uma vida em abundância para nós. O problema é que a maior parte de nós fica ali no meio termo. Ali no deserto. Livres, vivendo como escravos. A palavra hoje para nós, que o Senhor me entregou é, mova-se rapidamente. Olhe para o que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário. E mova-se rapidamente. Quando o Senhor deu uma ordem para os israelitas saírem do deserto, ele disse, apresse-se, vamos, comam com as sandálias nos pés e saiam deste lugar rapidamente. Vamos rapidamente sair deste lugar. Eu vou ensinar para vocês no caminho, enquanto vocês dormem, enquanto vocês acordam, eu vou fazer, vou trazer toda a provisão que vocês precisam. Mas vocês têm que se encaminhar, vocês têm que crer, vocês têm que andar nessa direção. Aquilo que vocês têm que fazer, só vocês podem fazer. Mas eu estarei com vocês todo o tempo. É isso que Jesus fala para nós. Saiam do Egito correndo. Vocês estão clamando. Eu enviei o libertador. Jesus veio. Ele pagou o preço na cruz. Mova-se rapidamente. Saia rapidamente desse lugar. Aprenda rapidamente, pratique rapidamente aquilo que você tem aprendido. Porque não interessa o quanto você sabe, interessa o que você faz com o que você sabe. O que impacta a nossa vida, o que muda a nossa vida, o que nos move para o lugar da promessa, de vivermos a promessa, é a nossa velocidade em obedecer e nos movermos rapidamente. Deus é por nós. Deus é por nós. Mas sabe, a maioria de nós está presa em si mesmas. Nós somos livres, mas continuamos no deserto. Não vivemos a promessa. Temos vários culpados para isso. Nós temos o governo. Nós temos os nossos pais. Nós temos a pessoa que nos traiu, o nosso marido, aquele que nos roubou, aquele que nos mentiu. Os amigos que nos deixaram. A igreja. O povo no deserto também tinha todos esses culpados. Eles culpavam o sol, eles culpavam o deserto, eles culpavam a Deus, eles culpavam os gigantes, os jergazeus, os jerguzeus, os fariseus. Mas sabe, pessoas livres. Não podem ser escravos. Os escravos sempre têm culpados, sempre têm algozes. Pessoas livres, não. Elas sabem que elas têm a autorresponsabilidade agora de exercer domínio sobre as suas emoções e sobre as situações ao seu redor. De exercer em governo sobre as coisas, sobre o sistema e de multiplicarem onde elas forem. Elas são livres. Elas têm um novo padrão de pensar. Elas têm um novo padrão para ver. Enquanto nós tivermos culpados, nós continuamos escravos. Apesar de sermos livres. Apesar de já sermos herdeiros. O povo no deserto ficou no deserto, morreu no deserto, porque sempre tinha culpados. Eles nunca quiseram se autorresponsabilizar agora por uma vida livre. É impossível vivermos como herdeiros de Deus e das suas promessas e pensarmos como escravos. É impossível ser livres e pensar como escravo. É impossível ser próspera e agir como escravo. É impossível conquistar e ter uma mente escrava e escassa. É impossível viver em abundância sem ter uma mente renovada. É impossível viver em abundância sem ter uma mente renovada. É impossível viver em abundância sem ter uma mente renovada. Deus quer que o que Jesus conquistou na cruz por você, o que Jesus conquistou na cruz por mim, venha impactar outras vidas. E o que impacta outras vidas é ter uma vida em abundância em todas as áreas das nossas vidas. Quando nós vivemos em abundância no casamento, quando nós vivemos em abundância profissional, quando nós vivemos conquistando novos níveis, quando nós vivemos em abundância de alegria, quando nós vivemos com palavras abundantes, quando nós temos um estilo de vida abundante, relacionamentos abundantes, então nós estamos resplandecendo Jesus. Nós estamos honrando aquilo que ele conquistou por nós na cruz. Porque ele nos libertou e agora nós estamos vivendo a livre, a vida pela qual ele nos libertou para ter. E não é que seja fácil. A Bíblia diz que nós temos que ser fortes e corajosos. Fortes e corajosos. Jesus falou que nós teremos aflições. É um processo. Toda conquista passa por processos. É uma luta. Toda conquista exige que tu entre num terreno aonde a tua zona de conforto, que é uma das maiores lutas que nós temos é o prazer imediato, nós venhamos a quebrar com aquele padrão. Nós venhamos a dizer não para nós mesmos. Nós venhamos a nos posicionar. Nós venhamos a procurar mais, a desejar mais, a estudar mais, a trabalhar mais, a comer menos, a fazer mais exercícios. A enfrentarmos os dias difíceis. A enfrentarmos as tempestades. A enfrentarmos as chuvas. A enfrentarmos as traições. Sim, no mundo nós teremos aflições. Sim, o processo, às vezes, ele é doloroso. Mas ser forte e corajoso, porque Jesus já venceu tudo na cruz. E há uma vida em abundância para você. Para isso, vamos ler juntos os Romanos 6, versículo 11. Nós sabemos que nós temos que nos posicionarmos agora como herdeiras, como aquelas que creem que a promessa também é para elas. Sim, a promessa é para você, a promessa é para mim. A promessa não são para pessoas especiais. A promessa é para todo aquele que crê. Todo aquele que deseja viver. Todo aquele que tem coragem e ousadia de crer na promessa. E se posiciona como crer, quem crer. Vamos ver Romanos 6, versículo 11. Há que se posicionar como quem crer. A postura de quem crer é diferente da postura de quem não crer. Romanos 6, versículo 11. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Esta palavra, considerai-vos, remete à nossa mente. Tu começa a considerar aquilo que tu tem na mente. Então, tu te considera morta para aquela escravidão. Tu te considera morta para aquele sistema. Tu considera morta para aquele passado. Aquilo já morreu. Você não vive mais para aquilo. E agora, você se considera viva para as coisas de Deus em Cristo Jesus. Significados da palavra considerar. Não despreze. Não despreze. Quem considera o que Cristo fez por ela, não despreza o que Cristo fez por ela. Ou seja, você não deseja mais voltar para o Egito. E você sabe que o deserto não é o teu destino final. Segundo, criar imaginação. Quem considera, cria imaginação. São significados que estão no dicionário da palavra considerar. Criar imaginação. Isto é, tudo que ocupe o vosso pensamento. Tudo o que está na tua mente. Os teus pensamentos. Aquilo que tu ocupa o teu tempo. Aquilo que tu aplica o teu pensamento. Aquilo que tu combate no teu pensamento. Considere. Considere tudo. Crie imaginações. E terceiro significado. Demonstrar respeito. Demonstrar respeito. Também é um significado da palavra considerar. E quer dizer, viver em novidade de vida. Viver em novidade de vida. Sabendo que quem nos libertou, ele é fiel para cumprir. Aquele que nos libertou, ele também nos capacita para vivermos em liberdade. Olha o que aconteceu com o povo que não considerou, que desprezou e que não renovou a mente. Quer dizer, eles não consideraram. O povo no deserto, que é um grande exemplo para nós e muitas vezes revela o nosso caminhar com Jesus. Nós podemos aprender com os erros deles. Ou nós podemos trazer a consciência hoje, os erros que nós estamos cometendo, que também eles cometeram e que os prenderam no deserto. Veja bem, eles foram libertos. Eles tinham uma promessa. Eles não morreram no Egito. Mas eles também não morreram vivendo a promessa. Eles morreram no deserto. Talvez hoje o Senhor fale contigo e eu desejo do fundo do meu coração que ele traga a consciência de algum padrão de pensamento que tu tenha. Que tu considere os teus pensamentos. Que tu observe os teus pensamentos. Que tu observe a tua mente. Para perceber se há algum padrão de escravidão ali. Que está te prendendo neste lugar. Sim, tu já foi, te liberta. Mas não está vivendo a promessa de vida em abundância. Tu está ali naquele lugar só de luta, 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 só de luta. O Senhor não te fez para viver uma vida só de luta. Ele te fez para viver uma vida de conquista. Sabendo que a luta faz parte daqueles que conquistam. Não é um estilo de vida. Só faz parte. Há um processo, há um tempo. Há uma postura assumida. Mas também, essa luta não é um lugar de sofrimento, de dor, de choro. Não. A luta está te dizendo que tu estás no lugar e te encaminhando para a conquista. Que tu estás no lugar certo para conquistar. As tuas lutas não podem te prender no deserto. As tuas lutas, elas têm que te levar para a terra prometida. Se as tuas lutas estão te prendendo no deserto, considera o que tu estás pensando. Talvez e provavelmente, tu esteja desprezando as promessas de Deus. Talvez tu não esteja criando a imaginação. Quer dizer, não esteja ocupando o teu pensamento com as promessas. Com aquilo que Ele prometeu, com aquilo que Ele falou. Com aquilo que Ele decretou. Com as palavras que foram liberadas pela tua vida. Talvez tu esteja demonstrando desrespeito. E não vivendo em novidade de vida. Olha comigo Deuteronômios 1,18. Para nós aprendermos com os erros daqueles que não viveram a promessa. E que nós não venhamos a seguir esses mesmos exemplos. Ou hoje nós venhamos a nos arrepender de estar fazendo a mesma coisa que eles fizeram. Porque às vezes nós lemos a Bíblia e achamos. Ai, como é que eles puderam ser tão duros, tão ignorantes, tão mal agradecidos. E sabe, muitas vezes eu olho o meu padrão de vida e eu me identifico com aquilo. E daí eu corro para o lugar de arrependimento. Vou renovar a minha mente para me posicionar no lugar certo. Porque eu decidi que eu vou viver as promessas de Deus. Que eu creio e eu me posiciono como quem crê nas promessas de Deus. Que eu decido como quem crê. Que eu trabalho como quem crê. Que eu vivo como quem crê. Deuteronômios 1, versículo 8. Coloquei essa terra diante de vós. Entrai e tomai posse da terra que o Senhor prometeu com juramento dar aos vossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, a eles e a sua descendência. Aqui Deus está dizendo, olha, tem uma promessa na tua frente. Entre, entre nesta promessa. Tome posse desta promessa. Aqui, na promessa, ele nos liberta para viver como mulheres livres. Pensar como mulheres livres. Nos comportar como mulheres livres. Para viver aquilo. Para ser aquilo. E para ter aquilo. Que a promessa nos diz que nós temos. Que Jesus nos promete que nós temos. Versículo 21. Vê, o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assuste. Aqui nesse versículo, o Senhor está encorajando eles. Dizendo, olha, eu coloquei a promessa diante de ti. Tu tem que ir lá tomar posse. Não temas. Não te assustes. Deus está falando para ti. Tenha uma promessa. Não temas. Não te assuste. Toma posse. Tenha uma promessa. Viva de acordo. Pense de acordo. Decida de acordo. Faça de acordo. Parece impossível? Parece ter gigantes na terra? Não temas. Não te assustes. O Senhor é contigo. E sabe, eles desobedeceram. Sabe por quê? Porque eles não queriam se autorresponsabilizar. Tome posse da promessa hoje. Você só vai conseguir aquilo que a tua mente permitiu. Tome posse da promessa hoje. Você só vai ter, você, eu, nós, só iremos ter aquilo que a nossa mente nos permitir. Tu crê? Tu considera? Tu renova? No que tu pensa? 26. Entretanto, não quiseste subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor, nosso Deus. Desobedeceram. Não queriam assumir uma nova postura. Não queriam sair da zona de conforto. Não queriam ter uma nova atitude. Não queriam ter consciência da sua responsabilidade e autorresponsabilidade de ter que ir e tomar posse. As dificuldades, as aflições, elas fazem parte do processo. Foi o que a gente estava compartilhando há pouco. Você não vai ser a única que vai ter. Você não é a única que tem processos. Você não é a única que tem aflições. Jesus nos deixou registrado que nós iremos passar por esses momentos. Que nós iremos fazer viver esses processos. Mas não é o nosso destino final. Para aquele que crê, não é o destino final. Versículo 30. O Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, guerreará por vós. Assim como fez no Egito, diante dos vossos olhos. O Senhor é conosco. Ele fará maravilhas. Nós temos que obedecer. E entender que a postura de ser forte e corajosa é uma decisão minha. É minha autorresponsabilidade. Seja corajosa. Seja obediente. Seja fiel. Faça o que tu tem para fazer. E todo o resto que tu não puderes fazer, os gigantes, quem vence é o Senhor. As guerras são do Senhor. Ele está dizendo para ti ir. Mas ele é o Senhor dos exércitos. Um Deus forte em batalhas. É o que a Bíblia diz. Versículo 32. Mas nem assim confiaste no Senhor, vosso Deus. Incredulidade. Incredulidade. Diante da palavra de Deus. Diante da promessa de Deus. Mente prisioneira. Vida escassa. Desprezo. Não respeitaram. Não renovaram a mente. E você. E eu. A pergunta é para mim hoje de manhã. Porque antes de eu trazer uma palavra para vocês. Deus sempre fala comigo. Ei Letícia. Tu crês mesmo? Ou tu és incrédula? A tua mente, ela é livre? Ou ela é ainda prisioneira do passado? Dos padrões, das derrotas, das traições, dos abusos, da escassez? Ei Letícia. Tu já vive e pensa como uma mulher abundante? Ou tu vive e pensa como uma mulher escassa? Tu realmente, Letícia, obedece? Ou tu despreza a minha palavra? Tu realmente, Letícia, respeita? Ou tu não respeita a minha autoridade sobre a tua vida? Quem eu sou na tua vida? Ei Letícia. Tu tem renovado a tua mente verdadeiramente? Ou tu tem deixado a tua mente? Viver, ser, escrava. Escaça. Versículo 40. Vós, porém, dai meia volta e parti para o deserto. Pelo caminho do mar vermelho. Deus concedeu que eles vivessem aquilo que eles criam. E eles não acreditavam na promessa. Apesar de já terem visto e vivido grandes coisas com o Senhor, eles ainda pensavam como escravos. Eles achavam que ia ser difícil, que eles não seriam capazes, que o processo era longo, era difícil demais, que haviam muitos inimigos, que haviam muitos gigantes, que o sol era muito forte. E daí Deus permitiu que eles vivessem de acordo com aquilo que eles criam. Deus é tão bom, gente. Tão bom. Que Deus não deixou eles voltarem para o Egito. Que Deus não deixou que eles voltassem a ser escravos. Mas permitiu que eles vivessem dentro do padrão daquilo que eles criam. Nós só iremos conquistar aquilo que a nossa mente permitir. Tu crê realmente? Tu crê realmente? Realmente? A tua imaginação, os teus pensamentos, são de conquistas de uma mulher livre? São de prosperidade de uma mulher livre? São de abundância? Você realmente tem enchido a tua mente com aquilo que Deus fala? Qual é o teu padrão de pensamento? Depois dessa passagem aqui que nós lemos, este povo ficou mais 38 anos no deserto. Não viveram, não morreram como escravos, mas não viveram a promessa. Ficaram aqui, ó, mais 38 anos depois dessa passagem, porque eles não criam. Eles não criam. Volta e meia, eles choravam, clamavam, lá, lá, lá. Mas daí a postura, o comportamento, o pensamento, o falar, a atitude, tudo revelava que eles eram escravos. Apesar de serem livres. Será que aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, a nossa atitude hoje de manhã, antes de nós sairmos para enfrentarmos a semana, será que é de uma mulher que multiplica, domina e governa? Ou é uma mulher que é escrava de si mesma? Do passado, das traições, da escassez? Nós vimos em Romanos 6,11 que nós temos que considerar. Considere-se como livre da escravidão. Considere-se como livre da escravidão e do deserto. Você precisa considerar o que você pensa. Você precisa considerar o que você pensa. O que você pensou hoje de manhã, quando acordou? O que você pensa quando as dificuldades acontecem? O que você pensa quando leva um não? O que você pensa quando é maltratada? O que você pensa quando é desprezada? O que você pensa quando é rejeitada? O que você pensa quando falta? revela se você crê na promessa ou se você crê na escravidão. E aquilo que você crê é aquilo que você vai viver. Porque Deus, ele é muito bom. E ele não vai te forçar a viver aquilo que você não quer viver. Primeira Coríntios, para nós encerrarmos. Capítulo 10. Não, segunda Coríntios, perdão. Segunda Coríntios, capítulo 10. Versículo 4 e 5. Pois as armas da nossa guerra não são humanas. As armas da nossa guerra não são humanas. Mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruirmos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Destruir raciocínios que nos prendem na escravidão, no deserto. Pensamentos de desesperança, pensamentos negativos, pensamentos tóxicos. Pensamentos que vivem presos no padrão do passado. Pensamentos de medo, pensamentos de destruição, pensamentos de escassez. Alinhe os seus pensamentos com os pensamentos de Deus. Assim, nós destruímos as fortalezas que se criaram aqui da escravidão. Do que eu não consigo. Do que eu não sou bonita o suficiente. Que eu não sou inteligente o suficiente. Que eu não sou bem aceita. Que isso não é para mim. Que a promessa é para os outros. A promessa é para a minha vizinha. A promessa é para a minha amiga. A promessa é para o pregador do YouTube. A promessa é para ele. Mas eu não. Sabe por quê? Eles ousaram crer. Eles ousaram considerar. Eles levaram o pensamento deles cativo a Deus. E assim, Deus pôde destruir as fortalezas das mentes deles. Porque quem faz é o Senhor, não somos nós. Alinhe, alinhe o teu pensamento com os céus. Alinhe os seus pensamentos com Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Alinhando, antes de fazermos qualquer coisa. O nosso pensamento com o Senhor. Mas isso tem que ser feito o tempo todo. Todo o tempo. Todos os dias. Está fazendo isso agora. Tem que sair daqui para continuar fazendo. Tu tem que voltar a fazer amanhã. E depois de amanhã. E depois. E depois. E depois. Porque aquilo que tu cultivares aqui. É desses frutos que tu vai te alimentar. É desses frutos que tu vai dar para alimentar as pessoas ao teu redor. As pessoas que tu ama. As pessoas que tu lidera. O lugar onde tu estás. Não interessa. O quanto tempo você foi escravo. O pessoal lá no Egito. 400 anos. O homem que estava enfermo. No tempo de Betesda. 38 anos. Eu vivi escrava e prisioneira. Durante 30... Durante 30 anos. 30 anos eu fui prisioneira. Eu fui escravo. Não tinham grilhões. Não tinham paredes. Não tinham faraó. Mas eu era completamente escravo aqui. Cheio de fortalezas. E foi renovando a minha mente. Que eu fui experimentando a liberdade. E fui crendo na liberdade. Foi sujeitando o meu pensamento. Aquilo que a Bíblia falava. Eu sou a imagem e semelhança do Senhor. Eu sou uma ézer. Eu sou abençoada por Deus. Para dominar sobre os meus sentimentos. E sobre situações e problemas. Eu sou abençoada por Deus. Para governar aonde Ele me colocar. Eu sou abençoada por Deus. Para multiplicar tudo o que Ele coloca nas minhas mãos. Eu sou amada. Eu sou ungida. E assim nós renovamos a nossa mente. Talvez você não acredite. Mas ouse acreditar. Tenha coragem de acreditar. Porque senão você vai viver. Livre. E morrer no deserto. Vida em abundância é promessa. Mas entre a liberdade. E a promessa. Existe uma renovação da mente. Novas atitudes. Novos comportamentos. Novos relacionamentos. Um novo falar. As leis que governam as nossas vidas mudam. Porque quando nós éramos escravos. Havia leis que controlavam a nossa escravidão. Hoje como livres. Nós sabemos que o nosso Pai que está nos céus. Que tem leis que governam o reino dEle. São que governam a minha vida. Eu considero-me morta para o pecado. Mas completamente livre. Para viver a vida que Jesus. Declarou sobre a minha vida. Que diz que ele morreu para me dar vida. E vida em abundância. Então hoje essa aflição. Que eu, que você talvez estejamos passando. Não se compara com a glória que é de viver. Porque é só o processo. Não é o nosso destino final. Não se satisfaça com migalhas. Não se satisfaça sendo a sobra de alguém. Não se satisfaça na escravidão. Não se satisfaça com o relacionamento abusivo. Onde tu é a segunda opção. Não se satisfaça. Com a escassez. Com a miséria. Viva como livre. Viva como herdeira. Viva como uma ézer. Está na hora de você se mover rapidamente. Para viver a promessa. Hoje. Para sair agora. Para trabalhar. Mova-se rapidamente. Trazendo a memória. Quem você é. Do valor que você tem. Do preço que Jesus pagou pela tua vida. Das promessas que repousam sobre a tua vida. E viva como quem crê. Mova-se rapidamente. Ele quer te entregar as promessas dele. Para nós encerrarmos. Vamos ler Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Versículo 3 ao versículo 9. Como disse a Moisés. Eu já vos dei todo lugar que pisartes a sola do vosso pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano. E desde o grande rio, o rio Efrates. Toda a terra dos Eteus até um grande mar onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e se corajosa. Porque farás esse povo herdar a terra que jurei a dar aos seus pais. Apenas esforça-te e se corajosa. Cuidando de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela. Nem para a direita e nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedida por onde quer que andares. Não afaste da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedida. Não te ordenei isso? Esforça-te. Se corajosa. Não temas. Nem te assuste. Porque o Senhor, teu Deus, está contigo. Por onde quer que andares. O Senhor, teu Deus, está contigo. Está comigo. Está com a nossa família. Por onde quer que nós venhamos andar. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja contigo. Em nome de Jesus, eu peço, Pai, que tu dê ordem aos teus anjos para guardar todas as vidas que estiverem escutando esta live. Também te peço, Pai, que tu enchas de coragem e de ousadia. Para que elas possam crer na promessa e viver como quem crê na promessa. Que haja sabedoria sobre a tua vida. Que haja favor sobre a tua vida. Que portas que vêm do Senhor se abram. E que portas de engano se fechem. O Senhor é contigo. Seja forte e seja corajosa. Deus te abençoe. Tenha um lindo dia.